Olá, Olá, Tucuruí, nosso boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso TJ Regional, aqui pela TV Floresta, canal 12.1 HD SBT. E pra você que nos acompanha aí pelas redes sociais, especialmente no YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Vamos aos destaques de hoje de nosso TJ Regional. E FPA retoma aulas dos terceiros anos nesta segunda-feira. Primeira amostra de música popular para esse movimentou a cidade. Peça teatral Contos de Vó foi apresentada neste final de semana. Estas e outras notícias você vai ver agora aqui no TJ Regional, que já está no ar. A Eletro Ramos Magazine está toda em promoção neste final do mês de junho. É mês de junho, é mês de coisas boas e por isso nós estamos na Eletro Ramos, que está com a raial pra lá de bom. E claro que pra falar das ofertas pra gente, estamos aqui ao lado do Cleibe. Cleibe, estou sabendo que tem oferta especial. E claro que quem vem aproveitar na Eletro Ramos, sai feliz da vida, já com a mobília novinha pra sua casa, não é isso? Com certeza, né? Que a loja Eletro Ramos Magazine, ela tem móveis eletrodomésticos pra casa e pra família toda, né? A gente está aí no final de mês aí, com certeza preparando uma oferta pra loja toda, né? Está aí em oferta aí pra todos os nossos clientes aqui do bairro do Getate, bairro aqui da Conquista, aqui o Beira Rio, toda a nossa cidade de Tucuruí. Então aproveite, você que ainda não conhece a loja Eletro Ramos Magazine, venha conhecer, nós estamos localizados aqui na Rua Goiás, bem próximo aqui à Avenida Brasília, aqui no coração do Getate, na Grande Tucuruí. Cleibe, quem vem procurar Eletro Ramos vai encontrar o que de bom por aqui? Muita coisa boa, aqui a dona de casa vai encontrar móveis pra sua sala, pra sua cozinha, pro seu quarto, utilidades para o lar, né? Cama, mesa e banho. Você que está procurando aí, com certeza, comprar um móvel novo, trocar seu estofado, seu sofá da sala. A gente tem aqui um leque de opções, variedade é o que não falta. Então você está pensando em trocar aí seu fogão, sua geladeira, seu sofá, seu armário, né? Quer comprar uma toalha nova, uma coxa de cama nova? Vem pra loja, porque aqui a gente garante pra você o menor preço e detalhe, qualidade no seu produto. Quer comprar um produto com qualidade? Vem pra loja Eletro Ramos Magazine, porque aqui você quer, aqui você pode. É muito importante falar disso, porque eu estou vendo por aqui que tem desconto pra quem vem comprar à vista e tem condição especial pra quem vai comprar parcelado também. Com certeza que tanto pra você que gosta de comprar no cartão de crédito, você tem 10% de desconto e ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros nos cartões. E pra você que gosta de comprar à vista, Cleibe, eu não gosto de comprar no cartão, não gosto de comprar a prazo, o meu sistema é à vista. Vem pra cá porque a gente garante pra você 20% no pé da nota. Ah, Cleibe, eu gosto de comprar é num crediário próprio, você me vende? Com certeza, traga seu RG, seu CPF, que aqui a gente faz pra você. E claro que pra todo mundo ter acesso a essas ofertas incríveis e aproveitar o arraiar de ofertas da Eletro Ramos, a gente tem que reforçar esse endereço. Onde é que fica localizado essa festa de coisas boas? Com certeza, nós estamos na última semana, fechando o mês e aí a gente quer com certeza fazer pra você a verdadeira felicidade. Rua Goiás, aqui no bairro do Getate, bem próximo à Avenida Brasília. A referência pra quem vende lá, a Assembleia de Deus, é só dobrar à esquerda, você já está aqui na loja. Tá aí então, não perca mais tempo, vem aproveitar o arraiar de coisas boas, cheio de ofertas pra você aproveitar aqui na Eletro Ramos. A reunião foi realizada na tarde da última sexta-feira, no auditório do prédio do Instituto Federal da Porto Colombo e reuniu pais, responsáveis e a direção do Instituto. Na pauta, a solicitação de retorno das aulas para os alunos do terceiro ano. Foi uma mera coincidência, mas foi uma coincidência, de no momento em que esses servidores manifestaram por escrito o interesse de fazer a opção pelo retorno das aulas e colocaram de maneira muito clara que seria para os terceiros anos, justamente por causa do impacto que esse grupo de alunos sofre ao final de cada ano, por conta das provas do Enem, da continuidade da sua vida acadêmica nas universidades. Todos nós sabemos que os alunos do IFPA, a cada ano, não saem apenas para universidades locais, saem para diversas universidades do país. Então, esse grupo de alunos pensando nisso. Olhando também o avanço das negociações, as votações que estão acontecendo a cada campo, as propostas que o governo fez. Então, a gente também, como gestor, nós garantimos o direito de greve por cerca de 70, 80 dias. Estamos garantindo ainda para aqueles que permanecem assim, porém, aqueles que se manifestaram por escrito, garantindo a sua vontade, desejando, manifestando a sua vontade de retomar as aulas, a gente também está dando todas as condições para isso. De acordo com a direção do campus, os alunos das demais séries deverão se reunir no decorrer da semana. Os alunos dos demais anos, primeiro e segundo ano, curso superior, nós vamos chamar na semana que vem, a partir de terça-feira, de forma que todos terão uma explicação da nossa gestão. E eu coloco aqui alguns pontos que atrapalharam, não só a tratativa lenta com o governo federal, dos avanços das bases em relação a essas propostas, mas também as indefinições por conta dos GIFs, se aconteceriam, se não aconteceriam depois da greve. Vale lembrar que a nossa iniciativa de trazer, fazer um convênio com a prefeitura, para trazer os jogos estudantis para Tucuruí, com cerca de mil jovens participando, todos eles com bolsas, auxílios do governo federal, ela aconteceu muito antes dessa manifestação da greve, nós não fizemos isso depois que a greve tinha sido, pelo menos, mencionada. E vale lembrar também que os jogos foram suspensos, inclusive as outras etapas estadual e nacional, por conta de toda a tragédia daquele acidente que aconteceu aqui em Tucuruí e que acabou tornando nula todas as expectativas de que os GIFs acontecessem aqui. Então, eu estou falando isso por quê? Porque dentro desse contexto todo, ficou muito difícil, até para a gestão, chamar os pais dos nossos alunos para dar algum tipo de definição, tamanho eram as incertezas. Então, agora, a gente pensa que as coisas estão se acalmando, nós temos uma expectativa de que, isso é uma expectativa nossa do campus, não é uma decisão, não é uma surpresa, porque o movimento é nacional, não depende da gente. Segundo a direção-geral do campus do IFPA em Tucuruí, com a manifestação de interesse de retorno das aulas e a reunião com os pais de alunos, a expectativa é que a turma do terceiro ano tenha o calendário de aula retomado a partir desta segunda-feira. A partir de segunda-feira, o nosso calendário, ele não foi suspenso, o calendário do IFPA, ele não foi suspenso, ele continua ativo. Então, nós vamos ter essa semana de aula, nós não podemos entrar na semana, no mês de julho, porque todos nós já sabemos, né, quem é aluno do IFPA, pai de alunos, sabe que aqui, todas as nossas ações, elas são feitas de forma eletrônica, através de sistemas da própria instituição. Então, mais de 90% dos professores já estavam com as suas férias programadas, mesmo antes da greve, a partir, inclusive, do ano passado, para o mês de julho, e para que nós pudéssemos entrar, adentrar no mês de julho, teria que ser feita toda uma negociação, e nesse momento, dentro do contexto que a gente tem, nem todos os professores estão retomando, apenas aqueles que se manifestaram favoráveis a essa decisão de retomar. Aqueles que permanecem optando pela deflagração, pela continuidade da greve, a gente também vai respeitar, então, não há como a gente fazer essa tratativa para entrar no mês de julho. Entretanto, essa semana, do dia 24 ao dia 28, ela vai fazer muita diferença dentro de um planejamento de reposição, que a nossa equipe já está trabalhando, professor Paiva, professor Rondinelli, professor Rosinaldo, para que a gente possa tornar esse impacto o mínimo possível, principalmente para esses alunos de terceiros anos, que vão se deparar com o Exame Nacional do Ensino Médio, com novas oportunidades, para que a gente tenha esse impacto reduzido. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos, Sejus, que promove a primeira jornada sobre autocomposição e sua aplicabilidade. A primeira jornada sobre autocomposição e sua aplicabilidade foi realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o Sejus, que, com um círculo de palestras, na noite da última sexta-feira, no auditório da Assite. Hoje a gente tem uma série de possibilidades para que a gente possa resolver as questões. A gente tem oferta de serviços através do Sejus. Então a gente quer trazer esse profissional da área, seja do direito, da contabilidade, da administração, da gestão, professores, para que se juntem a nós e a gente possa levar a bandeira da mediação à frente. O evento reuniu estudantes, professores e integrantes do Poder Judiciário. Na pauta, temas relacionados à importância da mediação. As mediações e as conciliações, que são exatamente a porta que o Judiciário abre, dentro da perspectiva do Tribunal, multiportas, porque nós somos diferentes. Então não dá para atender todo mundo com a mesma via. Então o Tribunal CNJ, na verdade, descobriu que é preciso dar outras vias para a população. E aí entra a conciliação e a mediação como essas outras portas, para solucionar os conflitos de interesse. As alternativas penais e as novas metodologias do cumprimento da pena. Esse tema, ele procura dar eficiência, eficácia à execução penal. Por que nós temos como definição de pena? Um castigo. Mas a pena em si não é só isso. Nós queremos que aquele indivíduo que cumpre uma pena, não apenas receba um castigo, mas que ele seja preparado, repreparado, para voltar a essa sociedade. Então há caminhos alternativos, que além de castigá-lo, nós temos em especial o programa Fazendo Justiça, capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça, que ele traz duas ferramentas muito importantes, que são o escritório social e a CIAPES. O que é o escritório social? O escritório social é um ambiente que proporciona ao egresso, aquele que encerrou a sua pena, um elo com a sociedade. É o escritório social, onde se unem o poder executivo, o poder judiciário, o município, o Estado, e até com a participação da União, todos os responsáveis podem encaminhá-la. Nós temos um articulador de rede que procurará integrar essa pessoa da forma mais prática possível. Questão de gênero e interseccionalidade e mediação. É um tema de extrema relevância, principalmente para a sociedade brasileira. Eu vou buscar apresentar a mediação judicial vista a partir de uma perspectiva de gênero. O que isso significa? Significa que todo o sistema de justiça, inclusive os mediadores judiciais, precisam ter um olhar atento às violências que são praticadas contra mulheres no contexto da desigualdade de gênero. Violências que podem acontecer numa sessão de mediação judicial. Então, os mediadores judiciais, especialmente no contexto de disputas e litígios de família, em que há uma questão envolvendo guarda de crianças e adolescentes, devem ter um olhar atento para evitar a reivitimização ou a prática de violências ou discriminações relacionadas a essa questão no âmbito da sessão de mediação. Além de outros assuntos, distribuídos em seis palestras. De acordo com os organizadores, o objetivo foi aproximar o judiciário da academia e a sociedade. A primeira jornada tem o seu objetivo de unir o judiciário, a sociedade civil organizada aqui através da CIT e a academia, através da faculdade Gamaliel, para que a gente possa pautar esse tema da autocomposição, de resolver os conflitos sem necessariamente passar pelo juiz, pelo judiciário. No total, oito oficinas sobre os temas foram realizadas durante o dia, no espaço da faculdade Gamaliel com os participantes. Logicamente, a gente não vai esgotar nenhum tema aqui. Nós podemos trazer temas ligados à área tributária, à área da justiça criminal. Agora há pouco falamos sobre a mediação propriamente dita. Vamos falar agora sobre justiça de gênero também, que é um tema importante, mediação empresarial. Então é uma forma de trazer o máximo possível vários temas para que as pessoas se identifiquem e venham aqui dialogar com a gente. A avaliação, só para finalizar, é que o evento, de fato, cumpriu a finalidade, né? Sim, a avaliação muito positiva. E agora a noite, o auditório praticamente cheio aqui na CIT, por uma sexta-feira. A gente está muito feliz, muito contente. E essa é a primeira. Esperamos que tenhamos outras em breve. O Super Carajás está repleto de ofertas na promoção Carrinho Cheio Super Carajás, onde você vai encontrar os melhores produtos com os menores preços da cidade. Então, não perca tempo, corra para o supermercado Super Carajás e aproveite, confira as ofertas. Carne bovina patinho a R$ 27,99. Carne bovina peito a R$ 22,99. Já o carré suíno sadia a R$ 16,99. Ainda a carne bovina chambari a R$ 15,99. Carne bovina espinhaço a R$ 15,99 o quilo. Ainda, coxinha da asa congelado friato a R$ 14,99. Super Carajás faz parte da sua vida. Veja a seguir. Peça teatral Contos de Vó foi apresentada neste final de semana. Olha a cobra! É mentira! Olha a oferta do comercial Oliveira! É verdade! Fritadeira elétrica Monde ou 4 litros de R$ 599 por R$ 399 a vista. Ventilador de mesa Arno de 40 cm apenas R$ 269 a vista. Smart TV 32 polegadas LED HD Filco em 10 vezes de R$ 124,90 nos cartões. Vem pra festa de preço baixo do comercial Oliveira onde é fácil comprar. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores Extintores industriais e automotivos centrais de alarme de incêndio acionadores botoeiras sirenes placas de sinalização luminárias de emergência fitas antiderrapantes e de demarcação de solo pisos táteis EPIs e hidrantes Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas para Fogo Extintores Magalhães Barata 97 próximo à Câmara Municipal A loja Eletro Ramos Magazine é o lugar perfeito para adquirir tudo para o seu lar dos sonhos só aqui você encontra uma variedade incrível em móveis e eletrodomésticos tem tudo para a sua casa são móveis para quartos sala, cozinha além de uma linha incrível para cama mesa e banho brinquedos infantis utilidades domésticas e muito mais procurando bom preço qualidade e facilidade no pagamento vem para a loja Eletro Ramos Magazine aqui você quer aqui você pode Rua Goiás no Getate Sol Magazine a loja do 20 que é a queridinha do Brasil encontre moda feminina, masculina adulto e infantil moda plus moda fitness e peças íntimas mega confortáveis além da mais diversa linha de variedades para o lar e o melhor tudo com preço único de 20 reais variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine a verdadeira loja do 20 Sol Magazine Rua Lauro Sodré 726 ao lado da Rádio Floresta no Super Vende Bem você encontra tudo o que precisa para sua dispensa e para manter a sua casa limpa e organizada além de preço baixo atendimento de qualidade variedade e economia no Super Vende Bem todo dia dia de economia com cereais biscoitos produtos de limpeza e um hortifrute fresquinho faça suas compras parcelem até 3 vezes e volte para casa com dinheiro no bolso venha conhecer o melhor da qualidade economia e alegria para você e sua família Super Vende Bem a opção certa da dona de casa a hora de trocar seu refrigerador é agora no Arraiá da Loja Centro refrigerador Electrolux uma porta a partir de R$ 1.999,90 refrigerador Electrolux duas portas de R$ 3.139 por R$ 2.499,90 refrigerador Electrolux inverte 474 litros de R$ 5.779,90 por R$ 4.599,90 seja vista ou nos cartões aqui tem facilidade Festival de Refrigeradores é no Arraiá da Loja Centro o centro de compras TJ Regional Oferecimento Comercial Oliveira Onde é fácil comprar Sol Magazine A verdadeira loja do 20 Eletro Ramos Magazine Aqui você quer Aqui você pode Parafogo Extintores Rua Magalhães Barata 97 Próximo a Câmara Municipal Loja Centro O centro de compras Super Vende Bem A opção certa Da dona de casar Primeira mostra de música popular Paraense movimentou o final de semana em Tucuruí A primeira mostra de música popular paraense foi realizada na noite do último sábado em parceria com a Equatorial Energia no Forte Clube O evento reuniu artistas locais e bandas regionais A oportunidade que a gente tem do meu parceiro R. Lozada juntamente com a Equatorial Pará e toda a equipe pela CMA pela Fundação Cultural do Estado do Pará pelo governo também de estar dando um apoio pelos artistas valorizando os artistas as bandas daqui da região de Tucuruí então assim é muito gratificante para mim um cara que veio do interior daqui e está aqui hoje tendo essa oportunidade logo na entrada o público recebeu ticket para trocar por lâmpadas de LED no estande da Equatorial e concorrer ao sorteio de quatro geladeiras entre os intervalos a organização do evento realizou diversos sorteios a Nayelen foi a primeira contemplada da noite com uma geladeira novinha isso eu nem esperava cheguei aqui peguei o cupom lá e fui contemplada graças a Deus aliás é um momento bacana também de poder prestigiar os artistas e também ter esse outro lado social já tem planos para essa nova geladeira já tem em casa certamente né isso graças a Deus já tem em minha casa agora só voltava um pé para me mudar para lá agora já tem a geladeira já tem a geladeira agora valeu a pena valeu a pena no palco artistas e bandas proporcionaram uma viagem no universo da música e ritmos paraense para a gente que depende da música que trabalha no mundo da música é muito gratificante ter pessoas que dão todo aquele suporte todo aquele apoio para mostrar o nosso trabalho né e é muito importante também vocês que estão valorizando os cantores dos músicos daqui da cidade do Curuí isso é muito muito importante muito legal da parte de vocês eu tenho certeza que os músicos os cantores que se apresentaram estão muito felizes também claro a gente que veio da cidade de Cametá muito feliz pelo convite e por estar aqui junto com essa galera maravilhosa ao som dos ritmos do Pará o público caiu no embalo e aproveitou para se divertir até quem estava trabalhando foi contemplado eu ganhei eu nem ia pegar isso quando eu cheguei que eu resolvi pegar lá na frente o kitzinho a menina me deu aqui o pão para mim sorteio da geladeira valeu a pena participar do evento muito, muito valeu muito sai agora com uma geladeira nova faturando e se divertindo graças a Deus tudo de bom agora de acordo com a organização o evento superou as expectativas e mais uma vez enalteceu a música popular paraense primeira mostra de música popular paraense é o maior sucesso temos aí a apresentação nesse exato momento da banda caferana top em seguida vem banda os invencíveis já tivemos a apresentação de vidros ampliados de bregas nilcinho caldas primatas e esse é um sucesso total do nosso evento da primeira mostra de música popular paraense através da lei CMA Fundação Cultural do Estado do Pará Governo do Estado do Pará e a nossa patrocinadora oficial que é Equatorial Pará Equatorial Pará é uma das empresas que mais patrocina eventos culturais através da lei CMA no Pará todo quando a caferana top está muito feliz os 11 de jato pelo convite e a gente claro vai fazer o nosso máximo aí no palco para botar essa galera para cima aí muita alegria mesmo estamos aí já estamos fazendo essa parceria junto com meus músicos a gente vai levando aí as músicas nosso brega por toda a região sendo reconhecido pelo meu parceiro R. Lousada e companhia sendo reconhecido e estamos juntos aí R. Lousada destacou que por meio da parceria com a Equatorial o projeto foi além da música e também aí nesse projeto a gente realizou oficinas capacitando as pessoas do mercado de trabalho informal que hoje essas pessoas estão capacitadas a trabalhar de forma individual o centro de treinamento Yamandu foi sede da primeira copa interna de jiu-jitsu em Tucuruí a competição foi disputada neste domingo no centro de treinamento Yamandu em Tucuruí nós estamos organizando esse campeonato com o intuito de arrecadar recursos para que nossos atletas possam competir fora daqui do município em dezembro ou em outra cidade no campeonato possível que possa aparecer de início de início é um campeonato interno nós temos categoria mirim infantil infanto-juvenil feminino e masculino de kimono e sem kimono Claudiane veio de Ibreu Branco para participar do evento gratificante a gente se reunir todo mundo aqui no nosso MPJJ interno e eu não tenho muita experiência que é a minha segunda luta Tamires Guedes mostrou que o ritmo de preparação segue forte acho muito importante a gente ter essa experiência aqui dentro da nossa academia para a gente ter uma noção de como é os campeonatos os atletas da nossa academia terem essa experiência e começar a se acostumar com esse clima de adrenalina de muito calor mas é assim então isso que a gente está fazendo hoje proporcionando esse evento muito bom então sou muito grata por fazer parte disso durante as competições atletas da base participaram da solenidade de elevação de nível de faixa eu consegui fazer uns movimentos que eu não tinha feito antes consegui ganhar em primeiro lugar medalha de ouro eu estava meio apreensiva antes de começar a luta já sabia que isso é uma luta dura mas apesar de tudo fui lá dei meu melhor consegui a vitória e ainda tive essa surpresa aqui no final uma graduação acima de tudo já agradeço meu professor que sempre me ajudou e sempre esteve aqui do meu lado e me incentivou a participar do torneio Marilda Estumano acompanhou o evento e falou da alegria de ver o filho subir em mais um degrau no nível da faixa é um momento de grande importância porque o Murilo ele mudou muito de postura de disciplina emagreceu com esporte e trouxe grande desempenho para ele escolar e todas as fases da vida dele ele está graduando a primeira vez já na faixa na branca primeira graduação da faixa branca depois da faixa branca e ele lutava ajudou antes aí ele passou para o jiu-jitsu e melhorou muito mais ainda o desempenho dele o foco do campeonato é poder conseguir valores para a gente consiga viajar em próximas competições o evento reuniu aproximadamente 70 atletas de várias categorias dos municípios do entorno do lago eu creio que a gente tenha em torno de 70 a 80 atletas aqui nós temos atletas das filiais daqui de Tucuruí da filial de novo repartimento e da filial de Ibreu Branco e reuniu atletas de ponta como no caso da Gislane Valente vice-campeã no mundial do ano passado e ouro no sul-americano deste ano uma experiência na bagagem que serve de inspiração com certeza porque inclusive foi aqui que eu comecei a treinar jiu-jitsu eu comecei em 2019 e o jiu-jitsu que eu levei lá para fora não é diferente assim em questões de técnicos em questões técnicas não é diferente em relação ao que tem lá fora então eu já cheguei lá bem muito bem no meu jiu-jitsu bem elogiada e eu sempre que eu posso eu estou aqui treinando quando eu venho de férias e me ajuda bastante de acordo com os organizadores do evento os recursos arrecadados com o campeonato aqui em Tucuruí deverá subsidiar as despesas dos atletas para competir fora do município na última competição em que eles estiveram participando eles representaram muito bem e se posicionaram no lugar mais alto do pódio nesse último mês de maio nós estivemos em Marabá com 15 atletas conseguimos 14 medalhas então a gente tem sempre saído daqui de Tucuruí para representar o nosso município em outros municípios e graças a Deus a gente tem sempre trazido a vitória A competição finalizou assim no masculino categoria faixa branca até 75 quilos primeiro lugar para Raul Xavier na categoria faixa roxa acima de 75 quilos Eliebert Francisco na categoria faixa azul feminino acima de 75 quilos Gislaine Valente em primeiro lugar A peça teatral Contos de Vó foi apresentada neste final de semana a Quinto Curuí a repórter Monique Franco foi acompanhar Duas jovens atrizes histórias cheias de tradição e um desejo muito específico proporcionar um resgate cultural que abrangesse crianças e jovens de Tucuruí e região Estes foram alguns pontos que inspiraram a peça teatral Contos de Vó exibida gratuitamente ao público neste domingo dia 23 no Teatro dos Céus o Centro de Arte e Esporte Unificado de Tucuruí Subiu aquele negócio enorme aquela enorme cobra e ela veio assim querendo me pegar O projeto contemplado através da lei Paulo Gustavo busca resgatar como o próprio nome já diz os bons e velhos contos das vovós histórias e lendas e regionais que eram contadas pelas matriarcas aos seus filhos netos e todos aqueles que se juntavam para ouvir atentamente o que seria contado O projeto Contos de Vó nasceu ano passado em outubro mais ou menos ele foi feito de última hora porque a gente estava escrevendo o estadual e aí faltando sei lá uns três dias a Lívia vamos escrever vamos tentar esse e escrevemos na pressa e conseguimos passar ele veio a ideia veio surgiu de uma homenagem para a Vó da Lívia e aí a partir disso começamos a desenvolver e veio também para incentivar as crianças a saber como é que era a nossa infância de ouvir as histórias dos nossos avós que hoje a gente vê que não tem muito mais isso as crianças estão muito no celular e a gente veio para incentivar as crianças a procurarem a saber mais sobre as lendas as visagens que rodeiam aqui a nossa cultura do norte o texto a montagem do cenário e a encenação foram feitas diretamente pelas autoras Eduarda Ferreira e Lívia Maria que também contaram com o apoio de amigos e familiares esse foi meu primeiro trabalho como diretora eu estava muito nervosa mas deu tudo certo e foi uma experiência muito boa eu sempre quis dirigir desde criança eu já brincava de dirigir e finalmente esse sonho se realizou e eu estou muito feliz com o resultado tivemos muito apoio da nossa família nossos pais ajudaram na construção do cenário na construção da iluminação figurinos também tivemos a ajuda dos nossos amigos e foi muito importante esse apoio a gente viu que a gente não está sozinha e que a gente sempre pode contar com eles a gente ficou muito feliz porque a gente pode trabalhar na nossa área na nossa cidade foi uma vitória o preparo para o espetáculo além de esforço também exigiu meses de dedicação das jovens até a tão aguardada apresentação se a gente for parar para pensar quando a gente começou mesmo a produzir algumas coisas dá em torno quase de seis meses porque desde o começo do ano a gente já se reunia já debatia sobre como poderia ser e as coisas vão surgindo novas ideias agora os ensaios a gente está desde os dois meses já desde maio mais ou menos dois meses ensaiando e fazendo essa parte da produção pensando em como seria cenário quais seriam os figurinos que foi assim o que deu um pouquinho mais de trabalho mas no final deu tudo certo além da valorização dos contos regionais a ensinação protagonizada por Lívia Maria trouxe em sua estrutura um enredo acolhedor e instigante à imaginação durante toda a peça o público infantil interagia se envolvia no cenário e buscava por mais histórias da vovó aquilo foi incrível porque quando a gente foi escrevendo o projeto ele surgiu de um jeito e depois foi caminhando para outro e a gente decidiu que a gente viu como uma oportunidade a interação com as crianças até porque esse era o nosso objetivo que elas curtissem que elas gostassem e uma maneira de trazer elas de uma forma vívida para o espetáculo então a gente já deixou logo avisado olha vocês podem responder vocês podem interagir e foi assim elas também a brilhantaram a gente tinha uma ideia do espetáculo e elas trouxeram mais luz então foi muito legal eu saí daqui muito feliz muito mesmo a gente fez um espetáculo querendo trazer o público infanto juvenil mas deram muitos adultos então eu tinha que saber esse nortear para não ficar só aquilo infantil o matemático infantil então a gente foi atrás da nostalgia até porque nós já somos também da parte adulta apesar de ter nossas características crianças e nós estamos no meio adulto então como é que eu poderia despertar esse interesse neles para que eles não achassem que aquilo era só para criança não, eu queria que perpassasse pelos dois meios e aí através das histórias de tentar cativar eles na oralidade de como eu contava de tentar prender atenção o lado cômico também que querendo ou não foi surgindo então aquilo assim foi surreal e eu acho que eles sentiram bem representados assim eles gostaram muito os feedbacks que nós recebemos também foi sempre falando muito disso então eu fiquei muito feliz né inspirando a construção da peça um ponto ainda mais especial se destaca uma homenagem a uma figura marcante que lhe trouxe grande inspiração durante a interpretação quem já me conhece sabe que a minha avó não se faz mais presente e a minha avó materna era a que mais me contava essas histórias então a minha infância foi isso ela falando da matinta ela falando do boto ela falando de vários outros seres que existiam e que cresceram e ficaram na minha memória então tudo isso foi reverberando até vir essa que eu chamo até falei uma vez na rádio que é uma cuíra então meu sonho era fazer um espetáculo que pudesse homenagear ela dessa forma e fazer ela presente mesmo então todo tempo eu falava vó de onde a senhora estiver que a senhora esteja comigo e eu me senti muito abençoada assim tanto por Deus quanto por ela eu senti que ela estava sabe entrar no palco e aquele aquele cajadinho que conheceu ela também sabe que ela tinha aquilo então tudo tudo foi muito bem pensado e representado assim para que ela estivesse presente talvez nem todo mundo tivesse essa ciência mas quem faz parte da minha vida e que teve contato com ela com certeza soube e lembrou da dona loca para quem não pôde assistir o espetáculo fica a expectativa de novas apresentações a gente ainda não tem nada confirmado mas tem propostas de que o espetáculo seja apresentado em outros lugares a gente espera sim que talvez a gente consiga trazer talvez com novas coisas umas novidades aí no espetáculo mas é um caso a gente pensar porque a gente tem um outro projeto através do estadual e aí a gente vai ver como é que a gente consegue conciliar isso mas em concórdia a gente vai estar no festival de teatro lá e surgir oportunidade de a gente apresentar e a gente vai apresentar lá veja a seguir nós vamos falar sobre empinar pipa com linha proibida olha a cobra é mentira olha a oferta do comercial oliveira é verdade fritadeira elétrica mondial 4 litros de 599 por 399 reais a vista ventilador de mesa arno de 40 centímetros apenas 269 reais a vista smart tv 32 polegadas led hd filco em 10 vezes de 124 e 90 nos cartões vem pra festa de preço baixo do comercial oliveira onde é fácil comprar está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa então vá para fogo extintores extintores industriais e automotivos centrais de alarme de incêndio acionadores botoeiras sirenes placas de sinalização luminárias de emergência fitas antiderrapantes e de demarcação de solo pisos táteis EPIs e hidrantes recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas para fogo extintores magalhães barata 97 próximo à câmara municipal a loja eletro ramos magazine é o lugar perfeito para adquirir tudo para o seu lar dos sonhos só aqui você encontra uma variedade incrível em móveis e eletrodomésticos tem tudo para sua casa são móveis para quarto sala, cozinha além de uma linha incrível para cama mesa e banho brinquedos infantis utilidades domésticas e muito mais procurando bom preço qualidade e facilidade no pagamento vem para a loja eletro ramos magazine aqui você quer aqui você pode rua goiás no jetate só o magazine a loja do 20 que é a queridinha do brasil encontre moda feminina masculina adulto e infantil moda plus moda fitness e peças íntimas mega confortáveis além da mais diversa linha de variedades para o lar e o melhor tudo com preço único de 20 reais variedade muita qualidade você encontra na sol magazine a verdadeira loja do 20 sol magazine rua lauro sodré setecentos e vinte e seis ao lado da rádio floresta no super vende bem você encontra tudo o que precisa para sua dispensa e para manter a sua casa limpa e organizada além de preço baixo atendimento de qualidade variedade e economia no super vende bem todo dia dia de economia com cereais biscoitos produtos de limpeza e um hortifruti fresquinho faça suas compras parcelem até três vezes e volte para casa com dinheiro no bolso venha conhecer o melhor da qualidade economia e alegria para você e sua família super vende bem a opção certa da dona de casa a hora de trocar seu refrigerador é agora no arraial da loja centro refrigerador eletrolux uma porta a partir de mil novecentos e noventa e nove noventa refrigerador eletrolux duas portas de três mil cento e trinta e nove por dois mil quatrocentos e noventa e nove noventa refrigerador eletrolux inverte quatrocentos e setenta e quatro litros de cinco mil setecentos e setenta e nove noventa por quatro mil quinhentos e noventa e nove noventa seja vista ou nos cartões aqui tem facilidade festival de refrigeradores é no arraial da loja centro o centro de compras TJ Regional oferecimento comercial Oliveira onde é fácil comprar só o Magazine a verdadeira loja do 20 Eletro Ramos Magazine aqui você quer aqui você pode Parafogo Extintores Rua Magalhães Barata noventa e sete próximo a Câmara Municipal Loja Centro o centro de compras Super Vende Bem a opção certa da dona de casa Bom pessoal recebendo hoje aqui no nosso estúdio do TJ Regional nessa reportagem nessa entrevista maravilhosa três pessoas que compõem esta campanha campanha voltada exatamente contra esta grande violência que acontece dentro de uma diversão que é empinar pipa infelizmente o Curi não está fora desse cenário e hoje nós temos aqui a Denise Costa que é a nossa secretária de apoio à segurança pública temos também aqui o Tenente Júnior da Polícia Militar que está aqui também compondo essa equipe e também a Nédia Amorim que é nossa conselheira tutelar e que também está para conversar conosco porque é que surgiu de repente esta campanha vidas por um fio vou conversar com a secretária que é de tradição a gente começar geralmente com as mulheres conversando com a gente aqui no TJ Regional Denise há uma preocupação muito grande e essa preocupação ficou tão grande que de repente se quis fazer uma campanha exatamente de prevenção o nosso boa noite boa noite essa campanha se dá desde 2020 todos os anos a gente vai para as ruas recolher os carretéis fazer a conscientização das pessoas das crianças e do adolescente hoje vamos iniciar a campanha vidas por um fio prefeitura prefeitura municipal de Tucuruí secretaria de segurança pública através do departamento de defesa civil juntamente com órgãos de segurança pública polícia militar polícia civil bombeiro militar nós estamos com parceria com a CIT e o conselho tutelar muito bem Nédia conselho tutelar ela acabou de falar uma palavra mágica todo mundo quer empurrar às vezes essa situação para cima do conselho tutelar quando vê um menor na rua com a linha encerada meninos por exemplo como aconteceu no caso de Abaitetuba aquele menino com o braço perfurado com uma barra de ferro porque estava correndo atrás de pipa esse foi um fato que aconteceu agora recente e de repente nós não queremos ver esse tipo de cena e nem pessoas com pescoço cortado com linha de ceró boa noite boa noite Osvaldo e a todos os ouvintes a gente é por isso que a gente frisa o conselho tutelar sobre a importância de um adulto de um responsável dos pais estar de olho nas suas crianças dentro de casa o que elas estão fazendo e é a gente para não ter um algo pior né que leva a morte porque a linha com com ceró ela mata então a gente o conselho tutelar ela entra aqui para estar responsabilizando os pais e os responsáveis para estar de olho no que essas crianças vêm construindo dentro de casa a maioria das vezes é dentro de casa é tenente a preocupação vamos lá porque que a polícia militar de repente faz parte desse processo está junto a secretaria de apoio à segurança boa noite Osvaldo boa noite a todos telespectadores neste ato estou representando o comandante do batalhão tenente coronel Maciel a polícia militar ela se faz presente para garantir a segurança de todos os órgãos envolvidos nessa fiscalização que vai começar em loco hoje visitando todos os bairros principalmente aqueles que nós identificamos que nos outros anos tivemos mais incidentes né queremos deixar claro que soltar pipa por si só não é proibido né a criança adolescente a gente sabe que vai estar num momento de lazer de férias ela tem o direito de soltar pipa só que tem que tomar aquelas precauções e a principal coisa que nós podemos orientar nesse sentido é que não pode se utilizar a linha chilena que é o cerol que é quando você vai moer o caco de vidro colocar numa cola fazer a mistura e passar numa linha por quê? porque essa linha ela passa a ser uma arma se ela pega na parte do corpo ou no pescoço de alguém vai cometer algum tipo de crime se for criança ata infracional vai cometer ali uma lesão corporal leve grave gravíssima ou até homicídio em último caso como nós já tivemos registro então essa campanha que nós estamos iniciando hoje através de visita aos meios de comunicação para fazer essa prevenção e também iniciará hoje a fiscalização em loco a polícia militar juntamente com o corpo de bombeiro acompanhará os órgãos para que eles possam fazer de maneira segura vamos garantir a segurança de todos envolvidos neste momento de fiscalização olha tem uma questão que é importante Denise vamos passar para o aspecto legal existem leis tanto estaduais quanto a lei municipal que proíbe não é isso? sim nós temos a lei que ampara eu até trouxe aqui eu vou ler aqui a lei estadual a lei de número 9.597 de 20 de maio de 2022 proíbe a utilização o armazenamento a fabricação e a comercialização de linhas cortantes no estado do Pará temos a lei municipal número 10.084 de 15 de abril de 2020 de autoria do poder legislativo dispõe sob a proibição o armazenamento a comercialização a distribuição e o manuseio de linhas chilenas ou qualquer substância cortante nas linhas de empinar papagaio pipas e similares no município de Itucuruí e de outras providências quando se trata por exemplo de fazer cumprir isso nós vimos que vocês nesse corpo vamos dizer assim de apoio a toda essa estratégia está a associação comercial e industrial através da sua diretoria através da sua presidência está o corpo de bombeiros inclusive aqui que se faz representar no estúdio com o sargento Adson que está aqui também no estúdio acompanhando exatamente essa comissão fazer cumprir a lei passa também pelo processo de venda quando eu falei da questão da associação está relacionado ou seja haverá uma fiscalização inclusive nos locais de venda desses produtos hoje o departamento de defesa civil ele começou a fazer a fiscalização nos comércios de Itucuruí primeiramente vamos começar fazendo uma notificação já conscientizando o comerciante sobre a proibição da venda de linha chilena e o comerciante que não acatar ele vai ser atuado ele pode perder ele pode ser caçado e perder a autorização de funcionamento o seu alvará o alvará de funcionamento e tem uma multa também de 5 mil para aqueles que desobedecerem Tenente nós temos uma situação aqui a gente sabe que às vezes a boa parte das linhas que causam acidente são aquelas linhas depois que elas cortam e sobra um pedaço de linha junto com a pipa e essa pipa quando cai no meio da rua fica aquele fio cortante atravessando a rua por onde as pessoas passam em seus veículos a maioria das pessoas que são atingidas geralmente são de motocicletas ou ciclistas às vezes até difícil identificar de quem é a propriedade daquela linha ali cortante é difícil então vai ter que se ir na base ou seja tem que buscar os empinadores de pipa justamente tem que ir na fonte primeiramente os comerciantes que possam comercializar esse tipo de produto que ele é proibido a linha chilena o CEROL e também fiscalizar os bairros em loco nós temos que destacar aqui que nós não queremos de maneira alguma aplicar medidas punitivas por isso que nós estamos antecipando e trazendo as questões orientativas que não utilizem essa pipa com essa linha de CEROL Oswaldo porque como a gente conversou um pai de família que sai para trabalhar imagine só a família receber notícia que ele morreu porque uma linha com o CEROL cortou o pescoço dele então uma brincadeira ali de uma criança que às vezes até sem pensar na consequência gerou uma tragédia muito grande aqui para os familiares e para o município então por isso que nós vamos atuar de maneira integrada com todos os órgãos cumpre e ressalvar também aqui o seu Laurindo da CIT que comprou a ideia quando ele foi convidado de fazer parte porque nós entendemos que ele como representante dos comerciários ficaria muito interessante ele fazer essa comunicação com eles para evitar que tenha que ser cassado ao varal tem que aplicar a multa que é de 5 mil reais nós não pensamos fazer isso mas eles tem que colaborar com a gente da mesma forma que os pais tem que colaborar orientando seus filhos da mesma forma que nós solicitamos e pedimos aos professores dentro de sala de aula que nos ajude nesse trabalho de conscientização porque os alunos agora eles vão sair de férias e eles vão procurar algum tipo de diversão e soltar pipa é uma diversão quem nunca soltou uma pipa enquanto criança ou adolescente só que tem que estar instruído para não causar um mal maior principalmente agora nesse período que Tucuruí vai estar muito movimentado com diversos eventos a cidade circulando maior número de pessoas e nós queremos deixar uma imagem bonita da nossa cidade o certo é que as pessoas vendo por exemplo nós recebemos várias mensagens hoje durante o programa Tucuruí agora dizendo olha em bairro tal nós temos ali uma grande quantidade de pipas sendo soltadas e se percebe muito bem que elas estão com fio cortante porque geralmente as pipas começam a cair tem alguém que se vem com linha cortante e acaba derrubando muitas dessas pipas e como é então que se faz para fazer por exemplo uma denúncia alguém diz olha aqui no meu bairro tem essa situação para que haja uma agilidade no sentido de buscar esses infratores secretária nós temos o funcional do departamento de defesa civil eu trouxe aqui o número eu vou deixar para quem quiser fazer a denúncia tá o número é 94 98106 5004 então tá aí pessoal olha o telefone que é o telefone da defesa civil tá inclusive no cartaz que vocês estão distribuindo mas também está na sua tela pessoal olha canal para denúncia meu amigo Honório vai escrevendo aí vai colocando para vocês esse número também que é no qual você pode fazer a denúncia para a defesa civil de que está acontecendo isso e aí eu converso com a nossa conselheira Nede Nede nós sabemos que a responsabilidade dos pais porque a maioria desses são infratores a gente sabe que tem jovens que tem adultos que gostam tem adultos que gostam eu de repente se eu achar alguém empinando uma pipa eu já quero ir lá dar uma guinada eu quero aquele negócio de guinar pipa eu construí muita pipa quando eu era moleque então eu sou uma pessoa que gosta muito de pipa e tem muitos adultos também mas a grande maioria são crianças e adolescentes que inclusive empinam em lugar impróprio né isso é muito importante aqui eu colocar sobre no artigo 16 do ECA fala-se sobre os direitos e fala também que o cidadão ele tem direito de ir de vir ele tem direito a criança tem direito a brincar a criança tem direito a fazer esportes mas a gente tem que lembrar que tudo isso tem que ser feito com responsabilidade e segurança quando a criança ela é ela causa uma inflação os pais são responsabilizados dependendo até a idade dela então e depois de certa idade a mesma a própria criança é responsabilidade pelos seus atos então é importante os pais como é que se diz começar a ver o que seus filhos estão fazendo essa campanha ela é muito séria porque essa causa perca de vidas certo acidentes fatais então acontece um ato vai que chega no ato de um uma pessoa passar na rua e morrer aquela criança vai ser os pais vão ser responsabilizados então é importante isso a gente estava observando por exemplo que até recentemente nós tínhamos ali uma coisa que era viral na internet que é a questão por exemplo do menino pequeno pequeno ele viralizou na internet exatamente empinando pipa ali em Belém na capital próximo ali de uma área bem na parte vamos dizer assim mais não bem próximo ao centro mas na área mais periférica da capital empinando pipa e cortando a pipa do outro tanto é que de lá vem uma expressão que até muita gente ainda usa até agora que é patinho o patinho só que aquele patinho aquela brincadeira que parece ser sadia de repente ali esconde uma grande preocupação que é exatamente este cerol que um que corta o outro está ceifando vidas e já tivemos vidas ceifadas inclusive aqui no estado do Pará tenente isso é a principal preocupação agora é a principal preocupação como eu falei até porque vão estar muitos eventos acontecendo inclusive o veraneio muitas pessoas às vezes nas praias estão correndo não estão prestando atenção olhando para cima estão prestando atenção ali na água ou no futebol que estão jogando algum esporte que estão praticando e às vezes podem ser vitimadas e nós não queremos que de maneira alguma que isso aconteça até porque os índices de criminalidade entre o Curu eles têm caído dia após dia se nós pegarmos até o meio do ano ano passado nós já tínhamos mais de 10 homicídios esse ano nós tivemos 3 então nós estamos falando mais do que números são mais de 7 vidas preservadas e é isso que nós queremos manter aqui e os eventos também que sejam tranquilos então solicitamos mais uma vez aos pais aos professores qualquer pessoa que tenha contato com criança ou adolescente que saiba que solte pipa oriente fala meu filho vá brincar mas sem colocar a vida de um cidadão de bem em risco porque às vezes Oswaldo falta essa orientação porque às vezes os meios de comunicação são muito importantes mas infelizmente não consegue alcançar todo mundo e por vezes aquela criança aquela adolescente ali mal instruída mal orientada segue o conselho de uma pessoa que está fazendo coisa errada e acaba de maneira inocente essa criança vitimando alguma pessoa então é uma tragédia grande que nós temos que evitar e chegar em mais crianças e adolescentes possíveis porque a maioria da molecada prepara lá no fundo do quintal às vezes sem a presença dos pais pais estão trabalhando a molecada pega lá uma lata coloca a vida dentro bate coloca uma goma passa na às vezes na própria molecagem mesmo assim deles lá no fundo olha vamos passar a cerol aqui e lá eu sei porque eu conheço isso aí muito bem que quando era moleque eu fiz muito cerol só que tem um detalhe isso passou a configurar crime agora especialmente quando nós temos leis que proíbem exatamente a utilização dessa linha Nédia a preocupação hoje é chamar a atenção especialmente dos pais para essa questão isso e foi muito importante o tenente Júnior colocar uma situação sobre a importância de fazer de levar essa campanha para dentro das escolas a nossa secretária ela vai chamar a educação a nossa secretária para estar nos ajudando a divulgação indo nas escolas fazendo orientação para as crianças porque lá na escola eles vão ouvir melhor vão falar eu não posso fazer isso isso aqui não pode então é muito importante a parceria com a educação muito bem pessoal olha essa nossa conversa aqui dentro do TJ Regional de hoje desta segunda-feira é exatamente o início de uma campanha essa campanha que está chamando Vidas por um Fio e na verdade é isso Vidas por um Fio essa campanha da Prefeitura de Tucuruí através da nossa Secretaria de Apoio à Segurança Pública com o apoio da Polícia Militar Conselho Tutelar Corpo de Bombeiro Associação Comercial e Industrial de Tucuruí e quem mais está dentro desse bojo né? Defesa Civil também que está a Polícia Civil também está dentro CTTUC vale ressaltar que todos esses órgãos estão imbuídos de defesa da vida que eu acho que é o mais importante aqui porque nós temos uma cidade tenente com uma quantidade enorme de motocicletas temos agora uma grande quantidade de pessoas que são ciclistas e até transeúntes mesmo pedestres que podem ser vítimas de uma situação como essa e a gente não quer no final de um veraneio que está chegando que a molecada vai entrar de férias e de repente no final disso tudo ter uma vítima fatal e mesmo pessoas feridas porque querendo ou não é causa ali uma questão legal chamada lesão corporal lesão corporal o próprio homicídio e cumpre ressalvar aqui também Oswaldo a questão dos motociclistas que aquela anteninha ela é de uso obrigatório como a gente sempre fala a gente sabe que é proibido usar acerol e da mesma forma que a gente sabe que é proibido furtar e roubar mas a gente tem que colocar em nossas casas às vezes cerca elétrica corcentina para poder evitar para poder prevenir a mesma coisa é o motociclista ele vai ter que colocar na moto dele ali Oswaldo aquela anteninha para prevenir que alguém que esteja cometendo esse ato que não pode que é proibido de utilizar acerol possa colocar a vida dele em risco então utilize o motociclista utilize essa anteninha para ter mais uma proteção da sua vida porque os órgãos vão estar trabalhando para garantir sua segurança Muito bem olha pessoal a conversa maravilhosa aqui com a Nédia juntamente com a nossa secretária Denise Costa junto com o tenente Junho da Polícia Militar o Adson do Corpo de Bombeiros está aqui fazendo a filmagem do lado oposto aqui as nossas câmeras todos esses órgãos estão aqui imbuídos no sentido de garantir a segurança de fazer participar do seu lazer mas que seu lazer não seja a tristeza de outra família que poderá ter uma vítima fatal até como nós tivemos no caso lá próximo a capital ali que uma criança perdeu a vida estava na garupa da moto de seu pai sendo conduzida com de repente passou e a criança veio a óbito e a gente não quer uma situação como essa e como tantas outras pessoas já foram acidentadas aqui porque nós documentamos isso acidentadas aqui em Tucuruí também com linha mas muito obrigado tenente pela sua presença conosco aqui no TJ Regional Denise muito obrigado pela sua presença Nádia também muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso TJ Regional tá bom te agradeço Oswaldo e só para finalizar Oswaldo nós iremos voltar aqui se tiver oportunidade eu tenho certeza que vai ter pela parceria para prestar conta de quantos carretéis foram apreendidos ano passado foi mais de mil segundo a contagem da secretária esperamos que esse ano seja menos ainda e nós viremos prestar conta para a sociedade do trabalho muito bem só para deixar claro a nossa intenção não é prejudicar ninguém né o nosso objetivo é preservar vidas tá muito bem pessoal e é claro todo mundo está torcendo por isso e a gente aqui enquanto veículo de comunicação tem essa preocupação de que nós possamos garantir que as pessoas brinquem mas sem comprometer a segurança de mais ninguém muito obrigado a vocês olha nós precisamos ir para o intervalo mas voltamos já já com o nosso TJ Regional Olha a cobra é mentira olha a oferta do comercial Oliveira é verdade fritadeira elétrica mondial 4 litros de 599 por 399 reais a vista ventilador de mesa arno de 40 centímetros apenas 269 reais a vista smart tv 32 polegadas led hd pilco em 10 vezes de 124 e 90 nos cartões vem para a festa de preço baixo do comercial Oliveira onde é fácil comprar está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa então vá para fogo extintores extintores industriais e automotivos centrais de alarme de incêndio acionadores botoeiras sirenes placas de sinalização luminárias de emergência fitas antiderrapantes e de demarcação de solo pisos táteis EPIs e hidrantes recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas para fogo extintores Magalhães Barata 97 próximo à Câmara Municipal a loja Eletro Ramos Magazine é o lugar perfeito para adquirir tudo para o seu lar dos sonhos só aqui você encontra uma variedade incrível imóveis e eletrodomésticos tem tudo para a sua casa são móveis para quartos sala cozinha além de uma linha incrível para cama mesa e banho brinquedos infantis utilidades domésticas e muito mais procurando bom preço qualidade e facilidade no pagamento vem para a loja Eletro Ramos Magazine aqui você quer aqui você pode rua Goiás no Getate Sol Magazine a loja do 20 que é a queridinha do Brasil encontre moda feminina masculina adulto e infantil moda plus moda fitness e peças íntimas mega confortáveis além da mais diversa linha de variedades para o lar e o melhor tudo com preço único de 20 reais variedade muita qualidade você encontra na Sol Magazine a verdadeira loja do 20 Sol Magazine rua Lauro Sodré 726 ao lado da Rádio Floresta no Super Vende Bem você encontra tudo que precisa para sua dispensa e para manter a sua casa limpa e organizada além de preço baixo atendimento de qualidade variedade e economia no Super Vende Bem todo dia dia de economia com cereais biscoitos produtos de limpeza e um hortifrute fresquinho faça suas compras parcelem até 3 vezes e volte para casa com dinheiro no bolso venha conhecer o melhor da qualidade economia e alegria para você e sua família Super Vende Bem a opção certa da dona de casa a hora de trocar seu refrigerador é agora no Arraiá da Loja Centro Refrigerador Electrolux uma porta a partir de R$ 1.999,90 Refrigerador Electrolux duas portas de R$ 3.139,00 por R$ 2.499,90 Refrigerador Electrolux inverte 474 litros de R$ 5.779,90 por R$ 4.599,90 Seja vista ou nos cartões aqui tem facilidade Festival de Refrigeradores é no Arraiá da Loja Centro o centro de compras TJ Regional Oferecimento Comercial Oliveira Onde é fácil comprar Sol Magazine A verdadeira loja do 20 Eletro Ramos Magazine Aqui você quer Aqui você pode Parafogo Extintores Rua Magalhães Barata 97 Próximo à Câmara Municipal Loja Centro O centro de compras Super Vende Bem A opção certa da dona de casa Bom pessoal aqui no TJ de segunda é claro muita movimentação no mundo do esporte portanto vamos falar de esporte com ele nosso grande Jorge Barro jogador boa noite seja bem vindo Boa noite Oswaldo boa noite a todos os amigos que estão nesse momento nos assistindo eu acho que segunda-feira bastante movimentada dança das cadeiras tem também aí placares no caso revertindo vamos dizer assim mesmo de virada mais uma vez o Atlético Paranaense peca no último minuto né meu amigo e aí uma rodada décima primeira rodada do Brasileirão bastante movimentada como também aí as excursões no nosso campeonato muitas controvérsas eita é isso aí olha pessoal começando dentro do Brasileirão a gente sabe que as partidas desse final de semana foram decisivas na mudança da tabela também conte pra gente pois é né décima primeira rodada tá na tela exatamente os resultados né da décima primeira rodada o Flamengo continua como líder né venceu o Fluminense por 1 a 0 no clássico carioca e também brasileiro né um jogo muito movimentado por parte do Flamengo inclusive esse jogo aí hoje foi decidido agora à tarde a demissão do técnico Fernando Diniz do Fluminense não faz parte mais ele tá inclusive tá aí também na tela e também hoje uma reunião porque assim como aconteceu no Vasco Oswaldo eles fizeram uma análise cabeça fria todo mundo não demitido depois do jogo né olha não não é mais não todo mundo cabeça quente não então reuniram hoje à tarde e aí decidiram por que o Fernando Diniz tem que sair do Fluminense não foi só pela cobrança da torcida exatamente porque houve por exemplo situações do Fluminense principalmente contra o Flamengo agora o Fluminense deu um chute a gol mano deu um chute a gol e aí acabou que realmente o Flamengo deu mais de 32 chutes a gol e aí uma diferença muito grande e pelo menos naquela saída de por exemplo de jogo que o Fluminense sempre faz com o Fernando Diniz todas erradas todas erradas o Fábio foi o craque do jogo goleiro do Fluminense e dentro desse contexto de baixo rendimento de atletas e tudo mais acabou realmente o Diniz sendo demitido hoje a gente sabe que um péssimo rendimento sabe que o Fluminense está lá embaixo está aí ó o Diniz que foi o que caiu a gente sabe muito bem que assim como o atleta é avaliado o técnico naturalmente tem sido avaliado no Brasil sempre tem se feito da seguinte maneira diferente de outros lugares no Brasil o técnico perde uma partida perde também a sua função exatamente mas o Diniz já está há um tempão no Fluminense mais de dois anos foi campeão o último campeão da Libertadores na Copa Sul-Americana deu título para o Fluminense mas não mudou a sua forma de jogar por quê? a partir do momento que eu conheço você como meu adversário primeira coisa eu não tenho só eu que melhorar eu tenho também neutralizar todas as jogadas o teu crescimento eu tenho que ficar de olho também no seu rendimento para poder adquirir uma performance melhor de marcação para poder me defender eu só querendo atacar não adianta porque aí eu vou apanhar também e não houve mudança tanto é que o Fluminense foi campeão no passado com a mesma forma de jogar com a mesma forma de jogar e agora está na lanterna na lanterna na lanterna preocupa o torcedor tricolor aí carioca e realmente como eu falei o Flamengo ali está com essa vitória ainda continua ali e o Palmeiras que ainda com a mesma formação com o Diniz você viu que o Diniz perdeu o Hendrik perdeu muitos jogadores aí né também o Luiz Guilherme que já foram para a Europa mas não caiu de rendimento porque tem jogadores que fazem a mesma função ou até melhor e o Palmeiras melhorou você viu que o Flamengo e o Palmeiras dos anos para cá muitos anos para cá vem aí despontando sendo favorito em toda competição que participa porque tem elenco tem um treinador que por exemplo trabalha confortavelmente em relação por exemplo a padrão de jogo treina o elenco não treina um time e com isso acaba realmente ali dando surtindo efeito nos resultados positivos a gente sabe por exemplo recentemente nós tivemos mais uma vez Botafogo na liderança aí de repente perde para o Criciúma que está lá na zona do rebaixamento me tenta explicar isso pois é né o Criciúma é uma equipe que também vem crescendo começou ali perder nas primeiras rodadas a dificuldade até mesmo do time a pegar por exemplo um modelo de jogo pegar uma cancha melhor e aí nas primeiras rodadas começa ali a ter resultado negativo mas você vê quando a partir do momento que o time encaixou e começou realmente ali ter aqueles bons resultados o time cresceu de produção e muito né então o Criciúma estava ali na zona de rebaixamento de repente não está mais porque realmente encontrou ali um padrão de jogo mas aí do campeonato brasileiro o que nós temos mais aí que seria importante o Paissandu que ganhou pelo campeonato regional o Paissandu ganhou fora de casa o Criciúma Criciúma não lá em Santa Catarina também a Chapecoense ganhou Chapecoense dois anos de virada ficou em décimo terceiro na tabela e também melhorou melhorou muito saiu naquela zona desconfortável que é a zona de rebaixamento saiu de próximo ali também subiu mas pô ganhou três provisões depois da vitória e acabou realmente agora subindo um pouco mais dando tranquilidade será que vai ser uma retomada porque ele ganhou lá é importante dizer isso que ele ganhou lá é o segundo jogo segunda vitória fora de casa isso é positivo para o time positivo demais exatamente até que o Águia também ganhou do moto fora de casa por 2 a 0 também deu uma tranquilidade aí voltou a chance ainda para disputar ainda uma vaga na próxima fase e o Remo joga hoje o Remo joga hoje ainda joga fora de casa contra o ABC vamos torcer pelo Remo vamos ver se ganha também para dar moral eu agradeço você torcendo pelo Remo vou até guardar essa tua fala porque torcer pelo Remo é uma novidade eu não estou aqui como torcedor pensei que você está dizendo vamos torcer pelo Remo agora torcer pelo Remo torcer para o time paraense agora tu mudou o negócio da conversa do discurso agora ele não é mais Paysandu agora já é remista está gravado aí mas é brincadeiras à parte vamos falar de esporte local nós temos aí um pessoal que foi para a Cametá como é que é isso? isso eu também fui tu foi junto também? fui com a rapaziada lá de Cametá lá o pessoal sempre veio ao hospitaleiro a galera chegando lá em Cametá veja só tem até o meu amigo com a camisa da tuna ali a galera pessoal do regional é engraçado é importante dizer que aí todos são funcionários que trocaram seus plantões funcionários do hospital regional é o pessoal do hospital regional que está aí? tem enfermeiros tem técnicos tem motorista tem pessoal que trabalha manutenção tem porteiro tem todo criança tem tudo também aí ó todas as atletas também aí funcionários do hospital regional que foram lá para essa barca como diz aí o caboclo né porque geralmente quem faz excursão para o interior no futebol é o motorista é o louro bode ele é fã do Marcelo Bulhões e ele por exemplo chama-se de barca né olha barca vamos fazer uma barca então tal no interior tal né o Thiago aí meu amigo Robson também o fofinho também é porteiro do regional o Wilson também que trabalha na farmácia do hospital regional a Nídia também você conhece sim a Nídia é amiga de muitos anos isso também trabalha e o Elson estava lá o Elson do hospital regional toda a turma aí o Chico trabalhando na manutenção e para você ver como eu conheço é que a menina da feijoada a Jace também aí Michel todos aí funcionários também né que trabalham também no regional foi lá nessa barca fizeram dois jogos no sábado esse é o jogo de domingo que foi contra o time dos Amar dos amigos do Marcinho esse jogo aí terminou um a um e o campo lá você vê assim de longe mas o campo está em perfeita condição bom né bom para jogar muito bom olha só coisa boa agora uma coisa não faltou poeira também né porque o que eu vi ali o pessoal chegou cheio da poeira lá tem imagem inclusive também tem vídeos inclusive tem matéria tem aí o que eu gravei com a rapaziada tanto lá no jogo né como também aí durante a viagem tem os vídeos eu vou mostrar para a galera muito bem vamos lá então alô rapaziada estamos aqui novamente no campo do Muri Cisal rapaz com a turma do regional mais uma vez sábado jogou jogou ontem né no campo do São Raimundo e hoje novamente rapaz o pessoal do hospital regional tem muito gás meu amig e aí hoje novamente jogando contra a equipe né do amigo do Marcinho foi aqui com nosso querido Banderi também a turma dos responsáveis aqui Banderi hoje mais um jogo rapaz que gás é esse pois é mais um jogo hoje foi até difícil formar esse time aí porque a galera saiu ontem à noite para a golada a metade está no período festivo de arraiar e aí foi difícil juntar os jogadores mas a galera veio ressaqueado amanhecido muita gente amanheceu na aldeia hoje e a gente teve que tentar jogando fora graças a Deus foi um resultado bom um resultado justo um a um saiu um empate jogo bom saldo positivo gol de quem? ai gol do mas é isso né você pode ver a alegria da galera também participar recentemente nós tivemos o hospital regional fazendo aquele torneio interno e agora essa viagem aí que também marca essa presença do esporte aí dessa confraternização também importante né isso é importante Vanderil o gordinho que fez o gol é mesmo gol de empate um a um eu estava lá jogando com a rapaziada o que é legal isso aí o pessoal estão pedindo bicho novamente outra viagem como essa porque todo mundo brincou se divertiu né depois uns chegaram a tempo para ir para o plantão novamente voltar para o trabalho e realmente ali isso transforma a vida do ser humano do profissional uma pessoa muito melhor espiritualmente você que trabalha com vida e vê ali aquele hospital regional aquele sufoco de pessoas passando mal e tudo mais sendo atendida pessoal tratando bem e tudo mais isso é importante por espírito da pessoa isso é importante é o momento daquela folga você dá essa possibilidade da pessoa embora seja uma viagem até um pouco cansativa mas ao mesmo tempo prazerosa isso é importante muito bom e olha lá no estádio muitos amigos nossos foram de carro particular não foram no ônibus mas você via ali do porteiro ao médico todo mundo ali na mesma integração todo mundo jogando se abraçando fazendo gol comemorando isso é muito legal realmente ali ver essa rapaziada de fazer do esporte realmente se transformar num ser humano muito melhor através do esporte como profissional muito bem pessoal é claro que a pauta ainda é muito grande e ainda essa semana vamos estar conversando sobre vários momentos aí também de outras competições que estão acontecendo aqui na cidade afinal de contas está chegando nosso verão floresta a 40 graus aí meu amigo Jorge Barro depois vai fazer novidades acerca disso acerca do nosso verão floresta a 40 graus está chegando aí pessoal e aí vai ser uma grande novidade pra todo mundo Jorge muito obrigado pela tua presença hoje aqui no nosso TJ beleza vamos tomar disposição todo dia aqui muito bem pessoal e assim nós vamos encerrando a edição de hoje de nosso TJ Regional agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho no dia de hoje uma boa noite a você e até amanhã se o Altíssimo nos permitir até lá